Olá amigos do canal, tudo bem com vocês? Estamos aqui pessoal, estamos aqui em Arapongas, estamos aqui cuidando do nosso terreno aqui, temos matos crescendo, então nós vamos repassar o veneno, então o pessoal estava carpinando aqui, mas vamos repassar o veneno porque já vai matando essas ervas da linha para deixar o terreno bem limpo, depois a gente pretende plantar também o milho verde e a mandioca, então nós vamos fazer essa limpeza hoje aqui. Certo, e aí ele já está bem equipado né produção, máscara, luva, tem que estar bem protegido né, porque a gente nunca sabe, e aí essas ervas da linha ó, não tem um mês que a gente carpiou, e olha só, não dá, não vence, e aí é sol, é chuva e elas nascem, que é uma beleza, então a gente resolveu passar esse veneno. Aqui na frente também a gente fez uma proteção, é uma espécie de, não é portão, porque antes era protegido com essas madeiras, então aí a gente resolveu colocar um eucalipto tratado, aqui que a gente fez, a gente colocou um eucalipto tratado e colocamos essa tela, olha só que legal que ficou, e aqui na frente ó, tem todos esses entulhos que a gente está limpando, porque aqui vai ser a calçada, e tudo que é entulho que a gente está tirando lá dentro, a gente vai colocar aqui, que a gente vai pedir uma caçamba para deixar isso aqui bem limpo, bem organizado, porque infelizmente as pessoas terminam, fazem construção aí, tudo que sobra, aqui está sobrando, eles estão colocando aqui ó, as pessoas não sabem levar, jogar em outro lugar, então vê o espaço assim, aí infelizmente jogam aqui, então a gente fez essa proteção aqui ó, para não entrar mais, olha como que está de entulho ali dentro, então é tudo o resto de construção das pessoas, não é nosso, olha aqui, e aí o que a gente vai fazer? A gente vai deixar bem limpo, bem organizado, logo, logo, quem sabe a gente também quer ver se a gente constrói alguma coisa aqui para a gente, né? E é isso aí pessoal, a gente, aqui é só o início do que a gente vai fazer, logo, logo a gente, quem sabe, começar a construir, fazer alguma coisinha para a gente, a gente quer fazer uma hortinha, tudo que a gente gosta, que a gente faz lá em São Paulo, a gente vai tentar fazer aqui para a gente, e é, a gente está mostrando para vocês o início aqui, de como que, olha que gostoso, tudo planinho, tudo bonitinho, logo, logo a gente vai dar início a uma construção aqui, e aí a gente vai mostrar tudo para vocês aí no canal, tá bom? Um beijo a todos, obrigado àqueles que assistem, que deixam comentário, podem falar para a gente em que parte a gente vai melhorar, é tudo no início, né? A gente vai aprendendo com o dia a dia, e a gente gosta muito de sugestões, né produção? Dá um tchau aí para o pessoal, até o próximo vídeo, se Deus quiser pessoal, fiquem todos com Deus, e obrigada a todos vocês, beijos!